Eu agora gostaria de falar dos indícios que mostram que o concurso realmente irá ocorrer. Para início de conversa, o Tribunal de Justiça já informou ao CNJ que vai fazer concurso. Comunica que realizará concurso para provimento de cargos de servidores, estando em fase de elaboração digital, com previsão de ocorrência para o segundo semestre de 2019. Mas, por outro lado, nós temos informações que tornam ainda mais precisos quando será a publicação desse edital. E esse edital tem expectativa para ser publicado em julho. Porque, em resposta ao procedimento de controle administrativo, o Tribunal de Justiça Maranhão informou no último 27 de fevereiro que a publicação do edital de concurso tem previsão para o próximo mês de julho. Então, pela realização do concurso de remoção, que foi disparada hoje, o concurso de remoção foi regulamentado para a partir de hoje, 5 de junho, algo que costuma levar em torno de 30 dias. Pelo fato de a FCC já estar em fase avançada somente de formalização do contrato, assim, está tudo realmente... A pedra está cantada, tá? Esse edital irá sair no mês de julho. Irá sair no mês de julho. Então, não acreditamos... A não ser que, estilo TF4, a coisa acelere e o edital seja publicado antes, acho pouco provável que o edital não saia mês que vem. Acredito que esse daqui é o tipo de processo que vai cravar certinho. Prometeram no mês de julho, o edital deve sair no mês de julho. Bacana? Prometeram no mês de julho, o edital deve sair no mês de julho.